Vem, vamos pra festa no Rondon, grandes ofertas pra você, um show de prêmios, vem pro Rondon, vem ser mais feliz do seu dia a dia, vem fazer economia, vem pro Rondon. A cada 50 reais em compras no Rondon, você ganha um cupom e concorre a um carro, 3 motos e 10 cartões de compras de mil reais cada. Aniversário Rondon, é tudo de bom. Amém.